Em Cruzeta, um preso cometeu suicídio no interior do comando do policiamento da cidade, na verdade, de uma delegacia de polícia, mas não estava mais na cela quando ocorreu o fato. Antônio, Joaquim Antônio, mais conhecido por Soquinha, foi detido armado de faca, ameaçando algumas pessoas. A esposa do seu Soquinha está aqui na delegacia em Caigol. Qual o nome da senhora? Antônio Maria da Conceição. Antônio, como é que ocorreu tudo isso lá em Cruzeta? Correu porque nesse dia ele não foi em casa não, sabe? Ele não foi em casa não. Eu fui atrás dele para ir atrás do dinheiro, mas ele já vinha lá das pedreiras, que tinha ido comprar uma droga para fumar lá em Raimundo, Tiago, mais Piau. Aí ele não veio em casa não, mas não. Aí a gente esperamos, ele não veio com dinheiro para a gente fazer a feira. Aí quando foi de 5 horas da manhã, soldadinho, fui lá em casa dizer que ele estava morto, enforcado lá na delegacia. Ele ia outras vezes quando bebia, quando consumia drogas, ele falava em se matar, em suicídio? Falava, falava. Dizia que para o Pereirão não via não, mas que fosse preso na delegacia de Cruzeta, morria lá enforcado. Mas para que não via não, para o Pereirão. E a senhora já temia que isso já pudesse acontecer? Já. Você tinha filhos com ele? Tenho 5. 5 filhos? 5. Foram os netos. Ameaçava a senhora também, quando ficava alterado? Não, ameaçava a de lá, a Piau. Assim, uma outra companheira dele? É, a outra. Ele vivia mais com a outra do que comigo. Isso é. E o fato é que acabou, ele que era amado de faca, ameaçou algumas pessoas, foi preso. E aí, como ele já havia prometido, se matar, infelizmente tirou a sua vida. Foi, tirou. Foi. Ok. Sargento França, comandante do policiamento da cidade de Cruzeta. Sargento, fato lamentável, uma situação de um preso que comete o suicídio interior da sua companhia lá. É, um fato lamentável, porque o procedimento não é esse. Mas, infelizmente, aconteceu. A vítima, pela meia-noite, por volta de uma e já pela madrugada, foi encontrado com a faca, afirmando que ia matar populares, inclusive um amante dele, de nome Piau, nome vulgar. E a guarnição foi lá e resolveu conduzir ele para as dependências da delegacia, do destacamento. Como a cidade não tem delegado de plantão, todos os presos são direcionados até aqui para a terceira DRP. O fato de não ter trazido ele para cá, porque se tratava de um crime de menor potencial ofensivo, e que a gente, como ele estava muito exaltado, a gente apenas tirou ele lá do... Os policiais de serviço tiraram ele do setor para evitar um problema maior. E, consequentemente, pela manhã, segundo a informação dos policiais de serviço, ele foi liberado. E, ao sair, ele pediu para tomar um banho, que estava bastante sujo, enquanto os policiais foram fazer as obrigações diárias do destacamento. E, ao observar, ele cometeu o suicídio no muro da delegacia, utilizando a própria roupa e num pé de seriguelo, num pé de fruteiro que tem no muro da delegacia. Quer dizer, acabou ocorrendo o que a esposa dele disse, né? Ele já vinha prometendo cometer o suicídio caso fosse preso ou seria... ou pensasse que fosse levado para um presídio, né? Segundo relatos dos familiares, eles afirmaram pela manhã que ele respondia por o crime de Maria da Penha e afirmava que jamais seria preso, seria conduzido a uma delegacia por esse crime e tinha muito medo de ser preso. Não sei se foi esse o caso que levou ele a cometer esse suicídio. Além dessa morte do Joaquim Antônio, lá da cidade de Cruzeta, conforme relatou o sargento França, comandante do policiamento daquela cidade, o ITEP de Caicó também registrou uma outra morte violenta. Foi do senhor João de Medeiros Filho, 60 anos de idade, mais conhecido por João Milão. Ele conduzia um veículo pertencente à prefeitura da cidade de Cruzeta e nas proximidades ali da Aroeira, entre Jucurutu e Caicó, ele acabou colidindo o seu carro com uma carreta. Ficou preso nas ferragens do veículo, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O corpo do senhor João de Medeiros Filho, 60 anos, senhor João Milão, foi removido do local para o ITEP em Caicó, onde foi necropsiado e liberado para sepultamento. Duas mortes violentas, um por suicídio e uma outra por acidente automobilístico registrados aqui na região seridóia do estado. De Caicó, Cardoso Silva, com imagens de José Alberto para o RN Urgente. De Caicó, Cardoso Silva, com imagens de José Alberto para o RN Urgente.